Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um episódio muito especial porque, mais uma vez, o quim da aldeia tinha que ser a gandaquim e arrebentar com as coisas. Opa, no último encontro que aconteceu na Senhora do Salto, que eu até fiz um vídeo, que vocês podem ver, está aí nos links na descrição do vídeo, a mota, no final do encontro, depois de tanta carga, eu fiz um pequeno burnout, não é? Queria queimar um bocadinho de borracha. Opa, e lá se foi uma junta da colassa, parece-me, cheira-me que foi isso. E então, queimei o motor da minha mota. Ela ainda me trouxe a casa, incrivelmente, com um motor gripado. Ainda consegui chegar a casa a 10 kmh, pá, mas cheguei, não interessa. O interessa é que é a DT do aço e trouxe-me a casa, não ficou a piada. O vídeo de hoje vai ser para abrir aqui o motor da DT, para tirá-lo fora e abrir o motor, só para vermos como é que está o estado dele. Antes de mais, quero dizer ao pessoal novo que, pá, que é um dos novos inscritos aqui, que descobriram o canal há pouco tempo. Pessoal, vocês podem ver os vídeos todos da DT, porque isto é um projeto, pá, um projeto, ou pá, como vocês lhe quiserem chamar. Podem ver o progresso todo do restauro da DT, porque está tudo direitinho numa lista de reprodução. Tanto da DT, como da DTR que eu já tive, ok, pessoal? Não se esqueçam, também, que têm aí os links na descrição do último vídeo que eu fiz com a DT. Pá, e espero que curtam do vídeo, porque hoje vamos aprender todos um bocado. Estamos juntos, malta. Tem mais demoras, bora avançar para o vídeo. Bem, pessoal, aqui é para vocês verem o quanto, era bem, o quanto coça esta moto não leva, mas eu acho que isto, opá, ou é um defeito, ou não sei, porque isto partiu desta maneira, eu nunca vi disto, sinceramente, e partiu no suporte da ponteira, e partiu ali no encaixe do escape, do balão, por isso, é isto. tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Bem, cá está pessoal. Aqui vai o material. Todo para reparação. Um motor como vocês já viram. Cilindro. Colaça. vai também os pernos de aperto que também é importante não vos mostrei mas queria vos mostrar só antes de levar isto para só me montar o motor portanto comprei os vedantes os vedantes todos para o motor as juntas todas para o motor também pessoal isto vem com juntas escape vem com as juntas dos cárteres vem com juntas da colaça do cilindro também esta é da colaça esta é do cilindro pronto vem com as juntas todas que vocês precisam juntas e vedantes está ok pessoal aproveitei o lance e comprei discos de embreagem com as molas também novas já que se vai abrir o motor aproveita-se e mete-se novo e claro comprei os rolamentos todos que é preciso também para meter o motor direitinho ou seja são três rolamentos da mesma medida coil marca coil a Yamaha também usa desta marca pessoal quando vem montados os motores da Yamaha vem com rolamentos coil a referência disto está aqui se vocês quiserem saber 6204C3 portanto são três rolamentos desses e depois vamos ter outro rolamento mais pequeno que é da referência 6203C3 pronto está aí pessoal está está aí o material todo mais um motor e é isso bora levar isto tudo nesta máquina vamos levar tudo aqui na carroça tchau 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 tchau